Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? E hoje vamos conversar um pouco sobre o Xeon, né? Eu vou mostrar testes pra vocês, até qual placa de vídeo é recomendado por um Xeon O que eu testei aqui, vocês já vão ver certinho Eu vou mostrar testes pra vocês em Full HD, Quad HD e também 4K Vou mostrar algumas capturas de tela, tá? Também compilei aqui algumas capturas de tela A gente vai comparar o Xeon aí com outros processadores também Mostrando não apenas os gráficos, mas também as capturas de tela, tá? Então acho que vai ser bem legal esse vídeo aqui Eu acho que a gente vai tirar bastante dúvidas de vocês aí de casa E eu preciso da ajuda de vocês, tá? Eu preciso que alguém me marque lá no Discord Qual é o melhor modelo de Xeon hoje? Qual que é o sonho de consumo, o sonho molhado da pobritude, né? Qual que é o sonho molhado de vocês aí de casa Pra eu comprar uma bancada aqui pra fazer testes para vocês, tá? Então fica essa dica aí, cara Eu preciso saber qual é o melhor Xeon Qual é a placa-mãe que eu devo comprar E qual o kit de memória que eu devo comprar, tá? Então vocês vão decidir isso, me marquem lá no Discord Posta lá em qualquer sala que vocês bem entenderem Me marca lá, arroba Papa Hardware Me chamem lá que eu vou dar uma olhada Pra gente poder fazer a compra desses Xeon e colocar aqui Porque hoje eu estou testando os nossos... Estou fazendo os nossos testes com Core i13, 5 e i7 de 14ª geração Tanto o DDR4 quanto o DDR5 Um 7800X3D, um 5700X3D, um 5600X e um 3600X Tá faltando um Xeon nessa equação Então eu quero a ajuda de vocês Então por favor, alguém me marque lá no Discord Coloque os links bonitinhos, certinhos Para eu fazer a compra deste Xeon lindo e maravilhoso Já que o Xeon que eu estou testando Não é tão interessante para vocês nesse momento Eu faço questão Vamos gastar uns 2 mil reais aí Para fazer mais testes e poder Milcar mais visualizações Provavelmente em meia dúzia de vídeos Eu já pago essa bancada de volta Então quanto mais vocês hatearem Quanto mais vocês colocarem Nas comunidades dos estelionatários de Xeon aí Pela internet Mais vocês ajudam a divulgar o meu trabalho, tá? Mas antes da gente tomar essa lapada Antes da gente tomar essa lapada de realidade na cara Aí um anúncio da GVG Mall Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall Cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata Para vocês comprarem as suas chaves aí Do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links Aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali Comprando o Windows 10, por exemplo Basta você clicar em comprar Na hora de finalizar o pagamento Basta você utilizar o nosso cupom PAPA Que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha Que eles vão colocar ali no site para vocês Copia ela Entra no menu iniciar aqui no cantinho Escreve SLUI Já vai abrir essa tela de ativação do Windows Cola a tua chave ali Clica em ativar Tá tudo pronto, galera Eu fiz um vídeo específico sobre isso Demorou cerca de 3 minutos Para eu fazer todo esse procedimento Desde criar a conta Escolher o produto que eu queria Fazer o pagamento E ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente Que eu recomendo Já trabalho com eles há bastante tempo Então pode levar fé Que eu recomendo Um grande abraço E obrigado a GVG Mall Por patrocinar este vídeo Bom, vamos começar aqui, cara Eu vi algumas pessoas falando Que o Zion daria para jogar em 4K Eu vi diversas pessoas falando Várias coisas na internet Aí, cara, eu acho que vamos começar Para o vídeo ficar talvez mais dinâmico Talvez até mais legal Vamos começar mostrando aqui Algumas capturas de tela, tá? Porque eu acho que é interessante A gente mostrar Aqui eu peguei uma RX 6750XT Eu acho que é uma placa de vídeo Muito boa Eu acho que da AMD hoje Seria a placa que eu compraria Para um custo-benefício legal Uma placa que tem um desempenho bacana, tá? E eu testei aqui duas versões delas Mas eu vou mostrar para vocês aqui Apenas uma, tá? Porque as duas na verdade São o mesmo desempenho O que muda é apenas a estética, tá? Mas vamos começar aqui já de cara, tá? Eu fiz as capturas de tela Fiz as edições aqui lado a lado Eu vou mostrar para vocês em Full HD Quad HD e também 4K Depois que a gente vê Essas capturas todas de tela Aqui foram com a 6750, tá? Mas depois eu vou passar por diversas E diversas placas de vídeo E nós vamos achar qual que é O sweet spot Qual que é o ponto perfeito Para você colocar um Zion, tá? Lembrando que eu testei aqui O Zion 2670 V3 Ele não é o mais recomendado Ele não é o mais legal Ele não é o mais cremoso, tá? Mas se vocês me ajudarem E deixarem as dicas A gente pode comprar Eu testei esses dois processadores aqui, tá? Mas vamos ver aqui as capturas de tela Primeiro, para a gente entender um pouquinho O que é o Zion Então eu vou deixar play aqui Tá? Aqui está em Full HD Infelizmente ficou por cima Eu não queria exibir assim Mas eu vou exibir assim mesmo E a gente está aqui Num dos piores cenários possíveis, tá? Que é o Doom Eternal, tá? Na qualidade ultra, tá? A gente pode ver aqui que o Zion fez 206 frames de média Enquanto o Ryzen 3600 Que já é um professor bem antigo Fez 256 aqui de média Então 50 frames a mais na média Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês É a 1% Low, né? Que também deu cerca de 50 frames de diferença E a 0.1% Low, né? A 0.1% Low A gente poderia usar ela Para ver se o jogo está dando umas travadinhas ou não Deixa eu botar um pouquinho mais Um pouquinho menor aqui assim Talvez para ficar Aqui para aparecer melhor Os valores, tá? Mas o 0.1% Low Sabe? Às vezes tu está jogando o jogo Dá uma leve travadinha Dá um leve estandarinho É a 1% Low ali Que está dando uma... Geralmente o professor mais fraco Ele costuma dar isso aí Ou quando tu carrega o jogo pela primeira vez Ou algo do tipo Pode acontecer isso também, tá? Então vamos ver O Doom Eternal é o pior cenário possível, tá? E tudo mais Mas André Um custa 40 pila Um custa... Eu não lembro quanto que está o Ryzen 13600, tá? Eu tenho hoje um Ryzen 13600X Para fazer testes, tá? Mas eu não sei Esse professor também Aqui dá para comprar hoje no AliExpress Creio eu Sem pagar 92% de taxa Eu não tenho o link comissionado Então compre Eu até recomendo para vocês Lembra quando eu fazia vídeos No meu outro canal de informática? Eu falava assim Compra, cara Compra na planilha Que vocês acharem interessante Para ajudar os youtubers Que vocês acharem interessante Usar... Ajudar, tá? Então olha só Então o Doom Eternal Que é o pior cenário possível A gente já consegue ver isso, tá? Olha aqui no Spider-Man Eu quero que vocês prestem atenção Em uma coisa Talvez não fique tão visível, né? Mas dá para ver sim, tá? Essa... Essa... Aqui o frame time O frame rate, né? Aqui A gente consegue ver que ele oscila Um pouco mais Aqui no Xeon Do que no Ryzen 3 e 600, tá? Isso geralmente é um mau sinal, tá galera? Apesar de que às vezes Mesmo tendo uma variação grande Que está com o frame tão alto, né? Se a gente botar CS aqui Essa variação vai ser absurda de grande Porque CS vai variar entre 400 e 350 frames Mas igual aqui Isso aqui é um bom indicativo Não é o melhor indicativo Mas é um bom indicativo, tá? Vamos dar uma olhada aqui então No Spider-Man Ele costuma dar Umas quedinhas de frame A gente já consegue ver aqui A 0.1% low em 18 Enquanto aqui com o Ryzen 3 e 600 Que já é um professor super antigo Já é um professor que se eu diria há muitos anos Aqui Dando mais do que o dobro Na 0.1% low A 1% low aqui Bem mais baixo também E a média de frame Cerca de 20 20 e poucos frames aqui Do Xeon para o Ryzen 3 e 600, tá? Esses primeiros jogos Eu coloquei o benchmark um pouquinho maior E nos outros, nos últimos aqui Eu coloquei um pouquinho mais rápido Até para o vídeo ficar um pouquinho mais dinâmico, tá? Aqui a gente pode ver Que no Spider-Man 65 frames Contra 88 do Ryzen 3 e 600 1% low aqui 34 contra 53 E a 0.1% low 16 contra 33, né? Aqui na 0.1% low Nenhum deles teve um desempenho Meu Deus Absurdamente maravilhoso, né? Mas a gente pode ver aqui Que o gráfico do frame Do frame rate aqui Está realmente oscilando um pouquinho mais Do que com o Ryzen 3 e 600 X O que é normal Por ser mais antigo Acaba segurando um pouquinho mais O desempenho da placa, tá? Vamos ver aqui Eu fiz somente 4 jogos, tá? Para o jogo Para ficar mais tranquilo Eu peguei ali cenários Os melhores cenários Os piores cenários Eu peguei, tá? E aqui a gente está Com o Forza Horizon 5 Aqui também na qualidade Se eu não me engano Aqui foi na qualidade alta, tá? Que eu testava na qualidade alta Agora na metodologia nova Vai ser na qualidade ultra, tá? Então está aqui 116 frames nesse momento Para o Xeon contra 151 Cara, olha que interessante Se eu mostrasse esse vídeo Aqui para vocês Se eu mostrasse esse vídeo Aqui para vocês Sem ter a base de comparação Vocês não saberiam Se é bom ou não, né? Então olha só Compras foi um pouco mais caro Aqui você vai ganhar Cerca de 40 frames Em Full HD, tá? Isso numa 6750 XT, tá? Que não é uma placa de entrada Já é uma placa mediana Já é uma placa bem honesta Para ter um desempenho Bem bacana, tá? E nós já vamos descobrir Qual a melhor placa Para ele em Full HD Quad HD 4K, tá? Então olha só Está aqui, né? Ok, está aí o desempenho Vamos colocar agora Um outro cenário Que é um cenário Onde usa bem menos processador Do que a gente achava Usando mais placa de vídeo Que é o Red Dead Redemption, tá? Então o Red Dead Redemption está aí Olha só A oscilação aqui Do frame rate, né? Está uma oscilação Um pouco maior Aqui no Xeon, obviamente É um observação mais antiga Vocês vão ver isso É bem normal Bem natural Isso aqui acontecer, tá? E olha só A quantidade de frames 100 para 122, tá? Cara, olha só Aí cabe a vocês decidirem Se vai ser interessante Se não vai ser interessante Cara, cabe a vocês, tá? Usem a matemática Peguem os dados dos meus vídeos Bota lá no papel Faz o cálculo na mão Faz um cálculo ali de padaria E vocês vão decidir com certeza Qual que vai ser a melhor opção para vocês Olha só A gente consegue ver Que o Xeon fez 107 frames Contra 124 A 1% low Olha só Já não deu tanta oscilação E até mesmo A 0.1% low No Red Dead Redemption aqui A gente conseguiu ver Que ela ficou muito boa Então o Red Dead Redemption É um jogo que usa menos processador Usa mais placa de vídeo E a gente consegue ver Que até mesmo o Xeon Consegue ter um desempenho Bem bacana Aqui no Red Dead Redemption Aqui para vocês No Red Dead Redemption 2, né? E agora a gente vai pular Para Quad HD, tá? Pessoal Já é uma resolução Que usa menos processador É uma resolução Que uma 6750 Consegue levar super de boa E a gente vai ver aqui O Doom Eternal Na qualidade ultra, tá? Vamos ver se o gargalo Em Full HD foi 50 frames A diferença A diferença aqui Em Quad HD Pulou para apenas 20 frames, né? E esse é um dos upgrades Que eu falo para vocês Muitos de vocês Que tem Xeon hoje Seja ele qual for o modelo Muitas vezes vai ser melhor Vocês botarem um monitor Quad HD, né? E tirar o peso do Full HD Tirar o gargalo Que tem no Full HD E partir ali para um Quad HD Que vai eliminar, né? Não vai ficar o cenário perfeito Maravilhoso e tudo mais Mas com certeza vai eliminar Bastante do gargalo E é o que a gente consegue ver aqui Olha só A 1% low 105 contra 148 Ponto 1% low 98 contra 137 Já deixo a dica para vocês aí, cara Comentem aqui nos comentários Quais os jogos Que vocês querem ver Quais processadores Quanto a qual processador, tá? Eu tenho diversos processadores Eu comentei no começo do vídeo Quais eu tenho Vocês podem pedir ali Porque eu tenho bastante Eu tenho uma database bem grande Aqui para a gente Poder brincar com isso Olha só, então em Quad HD O Xeon Mesmo não sendo O melhor Xeon de todos A gente consegue ver Que ele consegue ter um desempenho legal, tá? Eu já quero reafirmar para vocês aqui Eu sei que muitos de vocês vão falar Não, André Mas o outro Xeon ganha 10 frames Do que o 2670v3 Então faça esse cálculo Coloca aqui como se fizesse 10 frames a mais Imaginem Usem a lógica, né? Se esse Xeon aqui Daqui a pouco Será que tem algum Xeon Que é melhor que o Ryzen 3600? Comenta aí, cara Quem sabe a gente compra uma bancada Para a gente fazer esses testes Adicionar nas nossas metodologias aqui, tá? Então, agora no Spider-Man A gente vê Aqui também Aumentamos a resolução 70 e poucos por cento A mais de pixel na tela Vamos ver aqui o resultado Será que a gente vai diminuir Aquele resultado Que foi de 20 e poucos frames Em Full HD? Vamos ver aqui Eu acho que uma 6750XT Claro Aqui o jogo está na qualidade alta, né? Não seria o ideal Talvez Talvez botar no médio Ou alguma coisa do tipo Seria mais interessante No Spider-Man Remaster Aqui, tá? Olha só A gente continuou com uma diferença De 22 frames na média, né? Trocando de resolução A 1% low aqui, ó Não foi tão grande a variação Aponto 1% low 21 contra 38 Também antes em Full HD Mesmo em Full HD Não era o ideal Porque essa rotina de 20 mark Que eu faço Ela realmente Ela extrai bastante do processador Ela dá essas Essas quedinhas ali É feito realmente Para ver se o processador Segura no tranco Aqui Tem os cloques das placas Aqui vocês podem ver Tudo bonitinho Tudo certinho, tá? Então, olha só Tá aí o resultado do Spider-Man Vamos agora para o Forza Depois do Red Dead Redemption 2 Eu acho que esse padrão Vai continuar, tá? Então, eu vou deixar rodando aqui Então, a gente Não vou mais tentar Botar muito pau Senão esse vídeo Vai ficar realmente muito grande E eu acho que É um vídeo bem interessante Para vocês aí Olha só Quad HD A gente está vendo 116 frames Eu acho que foi Cento e poucos frames Antes já em Full HD, né? Para te ver que ele está Ele está segurando Aquela quantidade de frames Ali e não consegue passar daquilo O que não tem problema Em muitos casos, tá? E eu vou mostrar os gráficos Também depois ali Para vocês com outros processadores Mas aqui eu quis mostrar Eu preciso ter uma outra Captura de tela Para mostrar para vocês, tá? Então, olha só A gente está vendo Uma média de 16 frames 15, 16, 17 frames aí De diferença 1% low Olha só Até a ponta 1% low Se eu mostrasse para vocês Esse benchmark Apenas do Forza Ou rodasse o Forza Para vocês Vocês nem saberiam Que daria algum gargalo E tem um desempenho honesto Tem um desempenho Ali interessante para vocês, tá? Estamos aqui no Red Dead Redemption, né? Comecei aqui já Mais da parte Da metade Para o final do benchmark Porque esse benchmark Do Red Dead Redemption Demora 5 minutos É realmente bem demorado E para o vídeo ficar Mais dinâmico A gente precisa Dar uma cortada nele, né? Então, olha só A gente está vendo aqui, cara Olha só a diferença, cara A diferença Está bem pequena, hein? A diferença de Full HD Para o Quad HD Aqui a gente vê Olha só Até vou colocar pause Para a gente dar uma conversada Explodiu o chão Aqui, deu a... Provavelmente isso aqui Foi da minha placa de captura Será que vai voltar ao normal? Voltou Isso aqui provavelmente Foi da minha placa de captura Porque se acontece isso no jogo Eu reseto E faço tudo de novo, tá? Mas achei interessante, né? Será que foi da placa de captura? Será que é o Zion gargalando? Será que é o Zion tendo problemas? Comenta aqui embaixo O que você acha, tá? Então, olha só 5 frames apenas na média 7 frames na 1% low E aqui 4 frames na 0.1% low Vocês estão entendendo Que se eu pegar alguns jogos Onde é mais GPU bound Onde é GPU É que faz todo o trabalho praticamente O Zion se torna, na verdade Mais interessante do que ele realmente é, né? Se nós pegar os piores cenários Os melhores cenários, né? Eu gosto de pegar metodologias Onde a gente consegue fazer Testes bem interessantes Onde usa mais CPU Onde usa mais GPU E fazer um cálculo No final assim Fica mais interessante, tá? Agora aqui O Doom Eternal Em 4K Em 4K não é o ideal Para uma M6750XT Mas muitos jogos ele consegue Ter um desempenho bacana Olha só Em 4K A gente praticamente Assim, diminuiu muito Aquela diferença que existia Que era 50 frames Em Full HD Foi para 20 frames Em Quad HD E caiu para 4 frames Apenas em 4K, né? Então, será que o Zion Roda muitas coisas em 4K? Sim, ele vai rodar muitas coisas Em 4K Mas também não dá para exigir tanto, né? Vamos dar uma segurada E 4K Bota no médio Bota no low Dá uma mexida na qualidade Para deixar também Uma quantidade de frames E uma fluidez aceitável, né? Então, olha só 4K, cara Sensacional Aqui o desempenho do 2670v3 Mesmo sendo Um Zion lixo Um Zion fraco Ou algo do tipo Como alguns comentaram Que não é o Zion correto De testar Ele tem um desempenho aceitável, cara Eu tenho essas capturas de tela Com mais de 10 jogos Tá? Se vocês quiserem A gente pode fazer uma live stream, cara Fazer um react De diversos E diversos cenários diferentes Comenta aí, cara Comenta aí Porque eu apenas Eu não faço apenas os testes Eu faço as capturas de tela Eu tenho mais de 2TB gravado Aqui de captura de tela E é para isso mesmo É para esfregar na cara Das inimigas, tá? Olha no Spider-Man 2 frames apenas Perdão Na média 9 frames na 1% low E aqui 14 frames Na 0.1% low, tá? Então Bem interessante Aqui o desempenho Também no Spider-Man Diminuiu bastante Aquela diferença Que tinha lá Nas outras resoluções Menores, tá? E aqui Agora vem a surpresa Aqui, né? Até reolhei ali Porque eu sempre gravo ali Mostrando as configurações E tudo mais Mas nesse caso A gente tem uma surpresa Bem interessante Se vocês estão prestando atenção Aí no vídeo Vocês podem ver Que o Xeon Está levemente Acima do Ryzen 13 600 E no Forza Foi exatamente Isso que aconteceu Tá? No Forza O Xeon ganhou Então Dos 12 jogos Que nós mostramos O Xeon ganhou Em um deles, né? O que é bom, cara Você aí de casa Que tira a sua própria conclusão, né? Olha só 100 frames Conta 94 85 contra 80 73 contra 70 Aconteceu Aqui no final Sempre mostra a tela Com as configurações Eu até fui verificar Se eu não tinha feito Alguma coisa de errado Mas está exatamente igual O Xeon aí Então teve uma vitória No Forza 5 E agora Red Dead Redemption Naquela mesma parte Do benchmark Vocês notem que Até a variação Aqui do Frame Rate É bem menor Claro, tem menos frame Então tem menos espaço Para ter essa variação Mas olha só Bem interessante Que mesmo o Xeon O Forza Antigo De mais de 10 anos atrás Consegue ter aqui Consegue extrair Ainda algum desempenho O que vocês tem que ter Ciência, galera É que se vocês comprar Hoje um Core 5 Um Ryzen 5 Vocês vão ter Processadores Para muitos anos, galera Vocês vão ter Processadores Para muitos e muitos E muitos anos As chances são De que você vai manter O seu processador hoje Você vai trocar duas Ou três vezes De placar de vídeo Sem trocar o teu processador Ou se tu comprar O seu atual Entendeu? Então fica aí Olha só Um frame na média Mais o Xeon Aqui também ganhou Eu nem tinha Eu nem tinha me ligado Eu nem tinha olhado Acabei de descobrir Isso aqui com vocês Então no Red Dead Redemption Olha só Tem jogos que são Que demandam mais processador Como a gente mostrou ali No Doom E tudo mais Ele mostra ali Que ele precisa de mais processador Já no Forza Já no Red Dead Redemption Já não precisa Tanto processador Assim né Então a gente tem aqui No Spider-Man também Usa bastante processador Mas vamos dar uma olhada aqui Vamos tirar a dúvida Da galera De até qual placa André Você colocaria No Xeon Vamos dar uma olhada aqui Eu tenho Apesar de eu ter Alguns testes aqui Mais antigos Alguns outros testes Mas esses testes aqui Não estão tão completos Eu fiz com poucos processadores Vamos começar Com o RX 6600 A gente consegue ver A gente pode Chamar a atenção Dos dois processadores Que a gente fez As capturas de tela ali né Vocês podem ver Que com o RX 6600 Daria aqui Cerca de 4 7 frames Apenas de diferença né Notem Esse foi o motivo Por eu ter montado Um PC Para minha própria filha Com o RX 6600 Com um Xeon Não é o 2670 Acho que é o 2640 2660 Eu não lembro Qual que é Desculpa tá Mas eu montei Com um desses Super baratos Do AliExpress tá Então foi por esse motivo Olha o custo Por frame Que é aqui A barra verde Lembrando que o custo Por frame Que vocês estão vendo aqui É o valor do processador Placa mãe Memória E placa de vídeo São 4 itens Divididos pela média De frames Então fizemos uma média Por frame Acho que de tudo Que precisa ser colocado Ali na máquina E vocês podem ver aqui Que nesse caso Com o RX 6600 O Zion É o melhor custo Por frame É o melhor custo Benefício Show de bola Tamo junto Lembrando que Aqui nessa tabela Não tem a .1% low Nas metodologias novas Vai ter a média A 1% low E a .1% low Provavelmente Eu vou ver se o gráfico Não vai ficar meio esquisito Mas eu vou ver Até porque vai ser Bastante coisa Vamos subir a placa De vídeo Vamos subir aqui Um pouco a placa De vídeo Vamos botar uma 2060 Super Em uma 2060 Super A gente consegue ver Que o Zion Fica gargalando Perde Seria um gargalinho Seria um gargalo Se ela perder 10 frames Mas ainda assim Ele continua sendo Um custo por frame Realmente muito bom André Daria para botar Uma 2060 Super Com o Zion Sim Estamos aqui Lembrando Em Full HD Vamos colocar aqui Uma 4060 Que a gente começa A entrar num território Já de placas Mais modernas A gente começa A entrar num território Onde a gente já consegue Bater Full HD Acima de 100 frames Em praticamente Todos os jogos E aí André Dá para colocar Um Zion Com uma 4060 Cara Até dá Mas saiba Que olha só Entre pegar o melhor Caso O pior cenário Possível E ele Você vai perder Você vai perder Cerca de 30 frames Quando acontece Esse tipo de coisa Apesar de ser Um custo por frame Ainda interessante Eu recomendaria mais Você pegar uma placa Dar um passinho Para trás E pegar uma placa Mais simples Do que ter Esse gargalo Todo A não ser que você Saiba que Depois você vai Colocar daqui a pouco Um Ryzen 5 E 600X Daqui a pouco Você vai colocar Um upgrade Num futuro Muito próximo Daqui a pouco Seria interessante Você gargalar Por alguns meses E depois Desbloquear Esse gargalo E ter Todo aquele poder Para você A 3060Ti DDR6X É uma placa Muito difícil De achar Mas ele ainda Tem um desempenho Bacana Com uma 3060Ti DDR6X Eu vou tentar Passar um pouco Mais rápido Vamos colocando Pause Olha só Com uma 3060Ti Ele também Tem um desempenho Legal Empata com o custo Por frame do Ryzen 3600 Mesmo o Ryzen 3600 Sendo mais caro Mas ele extrai 20 frames a mais Custo por frame Custo benefício São coisas levemente Diferentes Você sabe disso Já fiz vídeo Explicando isso Vamos botar aqui Uma 4060Ti Aqui na 4060Ti Que começa A ser um pouquinho Um pouquinho Complicado Para o nosso Ryzen 2670 V3 Aqui Eu sei Muitos de vocês Vão falar Mas esse não é O melhor Zion André Eu sei No começo do vídeo Eu perguntei para vocês Me indiquem qual é O melhor Zion Porque eu vou fazer 1500 benchmarks Com ele Para tirar todas as dúvidas De vocês De casa Já que esses Estelionatários Não tiram as dúvidas De vocês Deixa que eu tiro E eu não vou ter link Comissionado Então eu não vou Enforçar nada Para vocês Vou fazer os benchmarks Mostrar as capturas de tela E vocês tirem Essas próprias conclusões Comprei na loja Comprei na loja Que vocês quiserem Comprei onde Vocês quiserem E sejam felizes Usem as informações Que eu passo Para vocês Para vocês Ganharem dinheiro Fazendo escolhas Mais inteligentes Então vamos ver aqui Uma 4060 Ti Teve um desempenho Ali Começou Começou O custo por frame Dele ser pior Do que o 13600 Não muito pior Um real Por frame Mas é um real Por frame São 128 frames Vamos ver aqui Uma 6750 XT Que foi a placa Que a gente Fez o teste agora A gente fez a comparação Lado a lado E olha só Claro Essa média de frames Que está aqui Galera Já é na média Com mais de 10 jogos Não é com apenas Os 4 jogos Que eu mostrei Para vocês Então a gente tem Uma média Muito mais sólida Aqui Levemente Um 13600 Leva melhor A 6750 Eu diria Galera Sinceramente A 6750 XT Ao meu ver Ela é o limite Do Zion Eu não colocaria Nenhum outro Zion Com outras placas Mas novamente Eu não tenho O melhor Zion Com unlock turbo boost Para fazer para vocês Quem sabe eu tenha Então deixa o like Deixa o comentário Ou vira membro Para ver esses vídeos aqui Com acesso antecipado Também 3070 Ti A gente já começa A ver aquele padrão Onde o custo Para o frame Ainda é Um real mais caro Obviamente que tem Desempenhos mais interessantes Mas o custo Para o frame Não fica legal Porque é muito caro O kit Na 3080 A gente já começa A ver que a distância Agora esse padrão Vai persistir O custo por frame Dele vai ficar Cada vez pior O desempenho Do Zion Se vocês não sabem Ele fica ali Nos cento e pouquinhos frames Ele não passa disso Dentro da metodologia Que eu fiz Então vamos ver aqui Uma 4070 Ti Vamos mostrar aqui Para termos didáticos Já começa realmente A ficar muito ruim Então a gente pode Chegar aqui Bem facilmente E falar Cara Uma 6750 É o limite Para você colocar O seu Zion Ou pelo menos Esse meu Zion Aqui Se você tiver Algum Se tiver algum Youtuber Que fez o teste De diversos Zions Em diversas placas De vídeo Comentem comigo Marquem lá No discord Também Que eu vou pregar Daqui a pouco Para a gente Poder ter Alguma base De comparação Então olha só A 3090 Ti Aqui obviamente Está gargalando Tu viu que ele ficou 109 frames na média Ele não passa Ele geralmente Não passa ali Uma 4080 A gente tem aqui também O custo por frame Ele ficou horrível Porque tem placas Aqui dando mais Do que o dobro De desempenho dele Mas vamos fazer o seguinte Vamos voltar lá atrás E vamos aqui Essa placa Que eu não testei Em Quad HD A 6600 Eu não testei Em Quad HD Nem a 2060 Super Porque elas são placas Muito simples Então vamos começar Na 4060 Em Quad HD Olha só 4060 em Quad HD Novamente Ela começou a ser O calcanhar de Aquiles Do Zion Em Full HD Mas em Quad HD Olha só Se tu botar um upgrade De um monitor Quad HD Dá para te colocar O Zion Super tranquilamente Aqui Vai perder alguns frames Vai perder alguns frames Agora é injogável Obviamente Não né Vai ter aqueles Stuttering Que vocês viram ali A 1% low Não é o melhor cenário A ponto 1% low Não é o melhor cenário Se ficar dando Aqueles stuttering Ali Se tu notar Que é ponto 1% low E a 1% low Começar a ficar Dando umas travadinhas De vez em quando Galera Cara diminui um pouco Geralmente sombras Geralmente qualidade de sombra Geralmente qualidade de textura Sabe Tenta desafogar um pouquinho Para te tentar Ter uma experiência Mais interessante Tá Então olha só Aqui eu vou subindo Aqui Vou tentar subir Um pouco mais rápido Uma 3060 Ti Ainda vai de boa Uma 3060 Ti Ainda vai de boa Olha só A gente está conseguindo Botar placas melhores Sem ter tanto problema Quando a gente tinha Em Full HD 6750 Em Quad HD Eu acho que é uma placa Sensacional para Quad HD Eu colocaria uma 6750 Tranquilamente Um monitor Full HD 144 Ou um Quad HD Até 644 O monitor 644 Hoje costuma estar bem barato Uma 6750 Fica muito bom Vamos ver uma 3070 Ti Onde Aqui ó 3070 Ti Ela já empata com o Ryzen 3600 Eles ainda são Custos e benefícios Interessantes 3080 Eu acho que é Na 3080 O que em Full HD Acaba acontecendo Lá atrás Com uma 3070 Se não me engano 4060 Aqui em Quad HD O peso do processador Já é bem menos usado Ela já segurou Entre muitas aspas Até mesmo Uma 3070 Ti Aqui na 3080 Ela começou A ter problemas E obviamente Aqui para cima Creio que esse padrão Vai continuar O custo por frame Começa a descolar Do Zio E começa a não valer Tanto a pena Assim 4070 Ti Está aqui A gente começa a ver Que realmente Aqui eu estou mostrando Já mais para termos didáticos Do que por qualquer outra coisa E a 4080 aqui Obviamente Não faz muito sentido Vamos fazer aquela loucura De testar Até mesmo Em 4 Eu não mostrei Com a 7900 XTX A 7900 XTX Eu não fiz com o Zion Por isso que eu acabei Não mostrando ela Vamos olhar aqui Em 4K Vamos olhar em 4K Porque Deixa eu marcar aqui De novo Desculpa Olha só Vamos marcar aqui Em 4K As duas placas Olha só O desempenho Obviamente De uma 4060 em 4K Não é legal Mas vamos mostrar aqui Vamos tentar mostrar Para vocês Essas placas Mais para termos didáticos Do que para qualquer outra coisa Grande maioria 660 Ti Todas as placas Ficaram A placa gargalou Em todos os processadores Em 4K Aqui Uma 6750 Olha só 6162 As placas realmente Para 4K São placas um pouco acima A 7900 XTX Eu não testei com o Zion Então não vou colocá-la Aqui para a TX Aqui a 3070 Ti Olha só Pouca diferença Em relação a desempenho Os processadores em 4K Eles encavalam todos Resoluções mais altas Usam menos processadores Eu acho que vocês vão ter Um desempenho Não ideal em 4K Não apenas pelo processador Mas pelas placas de vídeo Que a gente está olhando Uma 4070 É a placa que eu uso Aqui na minha máquina pessoal Já é uma máquina Que roda os jogos em 4K Super tranquilo E olha só O Zion Que é o pior caso possível Contra um 7800 X3D Um processador de 40 pila Contra um de 3 mil e poucos reais Dá apenas 10 frames De diferença Então Isso aqui é uma coisa Que vocês precisam ficar alerta Também galera Vocês falam assim Ah não Mas o Zion Com a Locker Book Dá 10 frames a mais Não Ele pode dar 10 frames a mais Em Full HD Em 4K Em 4K Não é 10 frames Porque senão Não é A matemática Ela não é tão perfeita A gente não pode usar Como uma base Em tudo Certas coisas Não seria interessante Utilizar essa métrica Até porque senão o Zion Eu boto um Zion aqui em casa Em vez do 7800 X3D A 3080 A gente já começa a ver aqui Ele ainda é um custo Custo por frame dele Ainda tá super baixo Mas obviamente Ninguém acha que vai montar Uma 3080 com o Zion Daria Daria Querem ver testes lado a lado Não sei Até isso é interessante Peguem aqui os dados Mais malucos Que vocês viram E falam André faz isso Contra isso Manda um super chat Manda um super chat E pede pra gente fazer Assina membro founders Assina membro founders E conversa comigo lá no Discord Solicita ao vivo Os testes pra mim Então olha só Aqui a gente já começa a ver Numa 4070 Ti Mesmo em 4K A gente começa a ver Que começa a descolar O custo por frame Óbvio isso ia acontecer Em algum momento Na 4080 Obviamente já fica Muito lá embaixo E na 4090 Eu não testei o Zion também Testei na 3090 Ti Aqui Que fica pior ainda O custo por frame Deixa eu ver se eu anotei Alguma coisa aqui Extra pra vocês aí de casa Eu acho que eu anotei Aqui algumas coisas Tá Então deixa eu ver Eu acho que eu vou mostrar Uma anotação Que eu fiz aqui Super rápida Tá Deixa eu colocar aqui Pra vocês Olha só Eu fiz essa anotação Super rápida O Full HD Começa a perder o sentido Na 4060 4070 Ti E eu acho que uma 6750 seria o limite máximo Foi isso que a gente acabou De ver aqui Nos gráficos que eu mostrei Pra vocês Tá Em Quad HD Daria pra colocar uma 3080 e 4070 Daria Mas dentro daquele sentido lá O 1% low vai ficar baixo Volta e metro vai ter Uns stutter em xarope Aquela coisa arada toda Mas olhando os nossos gráficos Olhando o custo por frame O custo benefício São placas que Poderia colocar Poderia Mas se prepara Pra fazer upgrade No teu processador Muito em breve E em 4K Até mesmo uma 4070 Ti Como a gente mostrou Aqui O custo por frame Dela fica interessante Fica até Assim No limite Do limite Do limite Mas e começa a ter Muito gargalo O que eu falo pra vocês Começou a ter Essa perda De desempenho O custo por frame Não começou a ser Mais tão legal Pula uma placa Pra trás Em vez de pegar 4070 e pega 4070 Em vez de pegar 4060 Em vez de pegar 4060 e pega 4060 E assim por diante Tá Eu acho que Esse tipo de informação Que a gente tem que replicar Eu gostaria muito Que toda a comunidade Diziam E a comunidade Aí de reviewers Como um todo Começasse a fazer Cada vez mais comparações Começasse a fazer O público a pensar No que eles estão comprando E botando o papel Sabe não apenas Ó tem link comissionado Então compra Sabe aquele cara Ele tem link comissionado A terabyte Então tudo da terabyte É maravilhoso Ele tem link comissionado Mercado livre Então tudo é maravilhoso Tá muito em breve Eu vou ter aqui no canal Link comissionado A terabyte Eu vou ter link comissionado A Amazon Eu vou ter link comissionado A Pichal Eu vou ter link comissionado Mercado livre Eu vou ter todos os links Comissionados De todas as empresas Por quê? Se você ver algum vídeo Aqui e achar interessante E quiser comprar alguma coisa Utilizando os meus links Você acaba ajudando O meu trabalho Agora Deixo outra dica pra vocês Você conhece um reviewer Pequenininho Alguém que tá começando Alguém que você quer Dar uma moral Compra no link do cara Vê se o cara tem Um link do mercado livre Vê se o cara tem Um link da Pichal Vê se o cara tem Um link da Terabyte Vê se o cara tem Um link da Kabum Eu vou ter link da Kabum Também E compra nesses caras menores Dá uma moral pros malucos As vezes você compra Uma placa de vídeo E o cara ganha 70 pila De bobeira As vezes você compra Uma parada ali Esses dias Um cara comprou Um monitor Num link meu lá O pessoal comprou 3, 4 monitores Eu ganhei 70 pila Cada monitor Olha que loucura E eu não puxei saco Do monitor Eu só falei Olha tem esse monitor aqui Parece Não sei E tudo mais O pessoal já tá precisando Vou comprar igual e tal Entendeu? Então tipo assim Galera Eu vou ter links Comissionados sim A princípio do Aliexpress Eu não vou ter links Comissionados É muita coisa Pra administrar Galera É muita coisa Pra administrar Os meus bots Vão ficar rastreando Os preços Na Kabum Na Pichal Na Terabyte No Mercado Livre Na Amazon E vocês vão ter Ali no nosso site Muito em breve Também o rastreamento De preços E essa planilha Ela vai ficar liberada Também Essa aqui não A nova planilha Dos testes novos Ela vai ficar Liberada para os membros Founders Edition Que você pode virar Founders aqui pelo Youtube É 50 reais por mês É caro Eu sei disso Mas você pode conversar Comigo todos os dias Lá no Discord Ou você pode assinar O membro Founders Lá pelo LivePix Lá sai um pouco Mais barato Mas galera Eu espero ter Ajudado vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Das capturas de tela Vocês querem que eu Faça capturas de tela Todas essas Tudo o que vocês Viram aqui Tudo o que vocês Viram aqui Eu tenho captura de tela Tudo Eu fiz as capturas De todos esses testes André Eu quero um 7600X Contra um 7800X 3D Tal e tal jogo Tal placar de vídeo Se está aqui Eu tenho Se está aqui Eu tenho Eu quero o 13600X 5600X 7600X 7600 André Placa tal Desempenho tal Não sei o que lá Tal Comenta aqui pra mim Comenta aqui pra mim Que eu vou fazer esses vídeos Pra vocês Vai ter cada vez mais Vídeos como esse Se você quiser que eu coloque Todos os jogos Ou pegue apenas os melhores E piores cenários E depois mostre Assim Eu acho que essa metodologia Ficou legal Porque se eu montasse os 10 jogos Eu acho que fica um pouco Cansativo Dentro da proposta Aqui desses vídeos Já ficou meia hora Esse vídeo Mas eu espero ter ajudado Não apenas a comunidade Mas a comunidade hardware Como um todo Pra vocês começar A pensar um pouquinho Sobre o que vocês Estão comprando Sobre o que vale O que não vale Aí pra vocês Mas cara Deixa o feedback aí É extremamente importante Receber o feedback de vocês Deixa um like Deixa um comentário Que é extremamente importante Eu vou indo nessa Valeu e Até mais